E fala galera! Mais uma vez aqui no canal Selef Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje a gente vai ver bem rápido, bem prático aí a nossa foto da semana e o nosso baú do tesouro, então bora pra esse conteúdo. Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente vamos fazer a foto então da semana, bem simples, bem fácil, tá? A gente vai ter que tirar uma foto de qualquer músculo modernos lá no festival de rua, tá? No festival Horizon de rua. Vou mostrar pra vocês aqui o carro, tá? A classe aqui, ó. Você aperta o Y e você pesquisa aqui basicamente até encontrar músculo modernos, beleza? Vou escolher um aqui e eu já volto com vocês pra mostrar a localização, beleza? Bom, então voltamos aqui, tá? A localização da nossa foto da semana então é exatamente aqui nesse Horizon de rua, que fica aqui basicamente na última saída do retão, vamos dizer assim, onde tem aquelas rotatórias ali, tá? Bem simples, bem fácil de achar. Bora lá tirar a foto. Bom, então chegamos aqui no Horizon e aí basicamente, cara, você entra ali dentro ali, né? Porque eu aconselho você a entrar, porque vai que não concluir daqui de fora, né? Mas provavelmente vai concluir também, né? Entramos aqui então e aí eu vou puxar a câmera aqui e a gente já arruma o nosso carro do nosso jeito e bate a nossa foto. A foto já tá concluída aí e vambora aí pro nosso próximo desafio do tesouro, beleza? Bom, então vamos lá pra gente fazer esse desafio aqui também, que não é difícil, tá? Basicamente a gente pegar esse carro aqui, é um Volkswagen, e a gente vai ter que fazer 3 estrelas em qualquer área de velocidade, beleza? Vou pegar ele aqui com vocês. Bom, então o carro que a gente vai procurar aqui vai ser um Golf GTI 83, tá? Bom, então é esse aqui, tá? Vou pegar ele aqui e a gente já volta aí. Bom, então basicamente aqui você pode escolher qualquer área de velocidade, beleza? Aí eu vou escolher essa daqui, que eu achei que ela é mais reta aqui e tranquilo de fazer com ele. Eu te oriento a comprar também uma configuração pra ele, pode ser uma configuração mais básica, mas aí que ele pega um pouquinho de velocidade pra você não correr o risco de não fazer 3 estrelas, tá? Eu peguei aquela ali também porque ela é uma velocidade pequena, então bora lá. Bom, então voltamos aqui, já iniciando aqui a nossa área de velocidade pra concluir rapidinho aqui pra vocês, tá? Então é só você fazer aqui 3 estrelas. Cara, eu fiz em média aqui 200, mas acho que uns 170 já é 3 estrelas, não me lembro agora de cor. Aí já liberamos a nossa pista do tesouro, tá? Vou mostrar pra vocês a localização certinho dela, beleza? Bom, então basicamente aqui eu vou fazer uma viagem rápida pra lá, já volto. Bom, então chegamos aqui e aí basicamente a gente só tem que pular a ponte aqui, então... Vou pular aqui com vocês aqui. Eita! Coloquei o carro também na face, esses dois ficou difícil, né? Ixi, marido. Ó, então aqui. E aí debaixo da ponte aqui vai estar o nosso baú, beleza? Ó, ele tá bem aqui mesmo. Só você ir lá e já concluiu o seu baú aí, tranquilo, sem dificuldade nenhuma, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, Manda aquele salve aí nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder dicas como essa. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!